Louvados e sejas em nosso Senhor Jesus Cristo, minha fiazinha, pra de sempre se sejas louvado. E nessas humildes e cabaninhas do nego véi, das vovós e catarina, e de todas as espiritualidades, né, fiazinha? Nós está aqui a implorar nosso Senhor Jesus Cristo que se tenhas piedade e misericórdia de nós pra que se não aconteça se a guerra se biológica, né, zifia? Vamos pedir nosso Senhor Jesus Cristo que tenha piedade de nós, né, zifia? Se aqui, se nós está sentados nesses estocos aqui, se barriado com esse barrinho branco lá da se biquinha, né, zifia? E se pedinas Jesus que se tens misericórdia de nós nessa se roda de fiar que se nós se possas e fiás o fio das se pais, né, zifia? E se nesse pilão que se nós podes amassar que se triturar todas as discórdias e ódio e se todos os sentimentos e de vinganças e guerras, né, zifia? E que se nessas cabaças nós podes guardar o mel dos amores e sabedorias e divinas, né, zifia? Que se nesse ferro nós podes passar a vida se a limpo, né, zifia? Tirando-se corrupção, né, zifia? Que se possa se abençoar os nossos pais nessas chaleiras se possa se ferver se ferver o café da zifraternidade universal, né, zifia? E nessa zifia nós podes comer a zi amore e zi paz e zi amizade, né, zifia? Zi assim zi nego vez e vai zi pedindo nesses zi munho, possa zi muer zi zi aquilo que precisa ser muído, né, zifia? Pra zi nós zi ser um só, né, zifia? Zugrão, zi diversidade zi muído zi unidade de Deus e pai, né, zifia? Deus zifia e Deus Espírito Santo zi assim nós zi vais e pedindo zi paz paz e planeta, né, zifia? Zi louvado zi seja zi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paz e sempre zi seja zi louvado zi assim seja zifia, que assim seja Música Obrigado.